É isso aí galera, Cavaquinho Jacarandá Caixa de 9, bonitão pra você tá comprando, a gente tá tirando o som dele aí, entre lá na minha loja de vídeo de soco, só tem essa peça aqui, só tem esse modelinho aqui ó, verniz brilho, beleza, já tá elétrico pra você tá tirando, sequencia de Si maior pra você aqui ó, treina essa música, rapaz ela que faz aula comigo, eu vou pegar aqui ó, Si maior ó, agora é Sol sustenido menor, Dó sustenido menor, Dó sustenido menor de sétima, aqui vai ser um Fá sustenido com quarta e sétima, e o Fá sustenido sétima, legal, aqui ó, 4x4 ó, você tá pegando aqui que aqui já dá uma música, hein? Dá uma molezinha pra você tá tirando, só isso aí, hein? Outra sequencia lá maior também pra você tá pegando aqui ó, molezinha você vai tá fazendo isso aqui ó, só isso aqui ó, Lá, aqui vai dar um Dó sustenido menor de sétima, seria um Mi maior, um Ré maior que é o Si menor de sétima, beleza? Pode tá preparando aqui também ó, ou aqui, beleza? Então ó... Musiquinhas simples a gente vai tá passando na aula aí pro rapaziada tá tirando aí, beleza? Então treina nessa sequencia aí, vai treinando aí... E se seu cavaquinho tiver ruim, já aproveita e já compra esse aqui ó, beleza? Compre esse cavaco aqui, não esqueça de comprar as tarraxas, se tiver ruim as suas tarraxas aí já compra também, tarraxa novinha, baratinha, e quebrou o jogo de corda, você foi afinar e quebrou o jogo de corda, é só comprar aqui o jogo de corda, ou a caixinha baratinha na promoção. E aí não sabe afinar direito, você faz o quê? Você compra esse afinador digital aí, beleza? Aí depois se você comprou tudo, fez a salada toda, já comprou tudo, já prendeu o cavaquinho, você vai partir pro bandolim, beleza galera? É isso aí, valeu! Um abraço, valeu, valeu!